Giju, o pau cantou na cidade de Sinop, viu? O pau quebrou na cidade de Sinop. Primeiro eu vou mostrando as imagens em um pátio de posto de combustíveis. Segundo as imagens que nos chegam e segundo as imagens que estão sendo amplamente divulgadas na internet, na cena supostamente é uma mulher, uma empresária, que teria descoberto uma suposta traição do marido. E aí, meu amigo, ela parte pra cima do marido ali, né, Giovanni? Dá uns tapas dele e não satisfeita. A próxima cena que impressiona, ela pega o próprio carro dela e começa a bater várias vezes no carro do marido. É uma cena de louco. Giju, você já sabe quem que é essa empresária, quem que é esse pessoal lá em Sinop que protagonizou essa verdadeira cena que nos assusta ao mesmo tempo, nos surpreende? Pois não, meu querido Giovanni Júnior, ao vivo, pra Cuiabá, pra Várzea Grande, pra todo o Mato Grosso e algumas cidades Brasil afora. Bom dia, Giju! Olá, Ferraz! Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde e boa noite pra quem é de boa noite. Os fatos que acabaram acontecendo e que ferveram o caldeirão no interior do nosso estado, município de Sinop, aproximadamente a 500 quilômetros de Cuiabá, primeiramente aconteceu num posto de combustível, onde uma mulher que é casada com um homem e são proprietários de várias empresas no ramo de celulares, ela descobriu, supostamente, que o marido teria um caso com a secretária. Ela, indignada, surtou naquele momento e acabou utilizando a sua SUV, batendo aí no carro do proprietário também, que é marido dela, desse estabelecimento comercial de celulares, por várias vezes. Ela bate uma, bate duas, bate três, faz um contorno, mesmo com o seu carro destruído, dentro do pátio do posto de combustível e dá aquele tiro certeiro, que acaba destruindo a lateral do carro deste empresário. Ambos são casados, ele um pouco mais velho que ela, os dois são proprietários de uma loja de celulares que é ramificada em três ou quatro lugares, região de Sinop, e ela acabou aí, até mesmo dando uma nota no Instagram, afirmando que estaria arrependida e que estaria surtada, mas acabou recebendo aí a comoção por parte da população dos internautas, parabenizando ela pela atitude. Enfim, danos materiais, mas a mulher estava revoltada, foi vítima possivelmente de uma traição e ela quis aí agradecer o apoio e a moral que todos deram a ela e que ela estava disposta a não ficar mais com esse relacionamento, porque teria descoberto que haveria uma terceira pessoa. Ainda no município de Sinop tem outra história, envolvendo casal, só que é ex-marido e ex-mulher. A ex-mulher, em uma das avenidas de Sinop, ela foi num consultório, no consultório, ela percebeu aí que ao sair do consultório, o carro dela estava todo riscado, todo arranhado, depredado. Ela foi, buscou no consultório a câmera de vídeo monitoramento, para a surpresa dela, quem seria aquele que causou os arranhões e os riscados no carro dela, que também é de luxo. Seria o seu ex-marido. Ah, de forma notória que você percebe que ele não está resolvido, que não aceita o fim do relacionamento, tentou destruir o carro da sua ex-mulher e ela, indignada, quando percebeu que seria ele que, com o seu carro de luxo, parou do lado do carro dela, desceu, arranhou o carro, ela fez um vídeo mostrando os arranhões do carro, indignada, onde um boletim de ocorrência foi confeccionado. São casos como esse, que acabaram aí fervendo o caldeirão, como diz o Messias do Bruxo, na região de Sinop, que fica aproximadamente a 500 quilômetros de Cuiabá. Ferraz? Olha, o meu querido Gigi, já pensou se a moda pega? Primeiro me dá imagens do primeiro caso. Eu quero aquela cena da briga no posto. Atenção, meu povo. Supostamente, essa mulher teria descoberto uma traição do marido. E aí, naquele momento, ela parte para cima do marido, ela estapeia o cara inteiro, isso lá em Sinop. Dá alguns gritos ali, é claro que nós não vamos colocar o áudio, até mesmo para preservar, e borramos a imagem. Em outro momento, ela entra no carro, ela acelera esse carro modelo SUV, onde ela estaria atingindo o carro do marido dela. Ela ali, ó, é uma caminhonete, um SW4. Ela bate em cheio. Que barbaridade, meu povo. Olha isso. Já pensou se a moda pega? Já pensou se a moda pega? Vem para mim. Você que está em casa, me acompanhando agora, você acha que uma atitude daquela justifica? Eu, particularmente, acho que não justifica, Didio. Porque se não dá mais certo, é melhor separar. Porque vai se naquele momento ali, aparece uma pessoa que não tem nada a ver, e essa mulher atropela alguém ali, que ela estava enfurecida. Ela estava descontrolada. Ela poderia ter causado um dano, não só material, mas também um dano físico a alguém que não tinha nada a ver com a história, e que poderia estar passando. Então, vamos pedir a ajuda do pessoal que está em casa agora, Giovanni, para ir lá no nosso Facebook. É só colocar TV Cidade Verde no Facebook. Nós estamos com o programa ao vivo. Você de casa pode compartilhar o nosso programa. Pode mandar o link também para fora, para as outras pessoas que estão assistindo. E me ajuda aí a entender esse caso. Me dá mais uma vez as imagens dela atingindo o carro do marido em cheio. Parece cena de filme, mas é a realidade nua e crua. Esse caso nos chega direto da cidade de Sinop, acompanhando o nosso programa nesse exato momento através do canal 6.1. Um abraço, um beijo para o povo de Sinop!